Larga de ser boba e vem comigo Existe um mundo novo e quero te mostrar Que não se aprende em nenhum livro Basta ter coragem pra se libertar Viver a mar E de quem valem as luzes da cidade Se no meu caminho a luz é natural Descansar na sombra de uma árvore Ouvindo pássaros canta, canta La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la Larga de ser boba e vem comigo Amigo, existe um mundo novo e quero te mostrar Que não se aprende em nenhum livro Basta ter coragem pra se libertar, viver, amar E de que valem as luzes da cidade Se no meu caminho a luz é natural Descansar na sombra de uma árvore Ouvindo pássaros cantar, cantar La, 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 la La, 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 la La, la, la La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Amém.